Já estamos de volta com o Acontece Regional, são 7 horas e 44 minutos. Depois de uma semana de buscas, os bombeiros localizaram o corpo do pescador que estava desaparecido no rio Juqueriquerê, em Caraguatatuba. A vítima foi encontrada dentro da própria embarcação quando era realizado o reboque do barco até a orla da praia. O corpo apresentava estado avançado de decomposição e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caraguatatuba. 7 horas e 44 minutos, veja como deve ficar o tempo hoje em toda a região. O sol deve predominar nesta segunda-feira em toda a região, mas não está descartada a possibilidade de chuva. As temperaturas estarão em elevação. As máximas chegam a 22 graus em Jacareí, 23 em Caçapava e Santo Antônio do Pinhal, 26 em Aparecida e 27 graus em Caraguatatuba. Hora das informações do esporte. Pelo novo Basquete Brasil, mesmo jogando em casa, o São José não conseguiu quebrar a hegemonia do Flamengo e foi derrotado neste sábado por apenas três pontos de diferença. 101 a 98. Veja como foi a partida. Mais uma vez a torcida compareceu ao ginásio Lineu de Moura para empurrar a equipe joseense. Sem nunca ter vencido o Flamengo, o São José entrou em quadra disposto a mudar a história. Com a bola rolando, o jogo foi brigado ponto a ponto. Mas no fim do primeiro tempo, os cariocas terminaram na frente, 50 a 42. Na etapa final, o São José até que tentou. Mas o flamenguista e norte-americano Jackson estava inspirado e garantiu a vitória dos visitantes. Final de jogo, São José 98, Flamengo 101. E já está aqui ao meu lado o nosso comentarista esportivo, Kaká, muito bom dia. Bom dia. Não deu para o São José, né? É, não deu para o São José. Bom dia para você ligado que não acontece na tela da Band. Infelizmente, não quebramos dessa vez. Mais uma vez, perdemos para o Flamengo em casa. Agora, o Jackson do Flamengo mandou muito bem o norte-americano. E o Marcelinho, gente, quando está num dia inspirado também, jogador de seleção, é muito difícil. Ele tem um excelente aproveitamento nos três pontos. Agora, o São José começa bem aí a temporada 2011 e 2012. É um campeonato muito longo. Mas essas derrotas dentro de casa, para times fortes, né? É uma competição que todos os times são fortes. Vão fazer falta lá na frente. O time, com certeza, vai brigar para a classificação, para os playoffs. Passa. E quem sabe aí vamos trazer esse título inédito do Campeonato Brasileiro para São José. Já estamos meio em ritmo de final de ano. As festas vêm aí. Os jogadores vão descansar. Eu acho que o bicho pega mesmo a partir de janeiro com a volta aí da NBB. E a gente tem que ficar na torcida. Bom, ainda falando de basquete, as meninas do São José estrearam neste fim de semana com vitória na Liga Feminina. É isso mesmo, Cacá? É verdade. A Liga Feminina agora, temos o masculino e o feminino. E eu tenho certeza que as meninas do São José no basquete também vão fazer bonito. A equipe vai se encontrar. É uma competição longa também. E não vai ser dessa vez que a torcida vai conhecer a equipe. A equipe joga o seu próximo desafio às 19h, no dia 19 de dezembro, na próxima segunda-feira, contra o Americana, no interior de São Paulo. Boa sorte para as meninas. É um bom time. Eu já vi ali nos bastidores. Eu acho que vem para brigar também. Vamos ver se vamos fazer o mesmo papel do que os homens. Aliás, São José dos Campos vem se destacando muito no basquete. E eu acho que o feminino não fica atrás disso. Sem dúvida. Agora vamos falar de futebol. O Esporte Clube Taubaté anunciou a permanência do atacante Gilcinho e o retorno do goleiro Gesiel para a Série A3 do Paulista de 2012. O que você achou desses reforços, Cacá? Olha, são importantíssimos, principalmente a volta do goleiro. O goleiro que estava em Cuiabá. Tocida gosta muito de Gesiel. É um excelente goleiro. Tem tudo para pegar tudo no gol do Taubaté. O Gilcinho nem se fala, dispensa qualquer tipo de comentários. É o ídolo da equipe. O Taubaté que fez aquele mistério todo, apresentou aí os seus jogadores. São 20 jogadores que compõem o elenco. E o time vem para agora para tentar o acesso. Mais uma vez o ano se começa. Em 2012, o Taubaté briga para uma subida na Série A2 do campeonato onde se encontra o São José que nós vamos falar daqui a pouquinho. Agora, acho super interessante. O Taubaté que vem de uniforme novo, viu gente? Novo uniforme, novo design. É só desejar boa sorte. Os trabalhos que estão apenas começando agora nesse mês de dezembro para que possamos visar aí um bom campeonato na Série A3. Agora sim, o São José Esporte Clube. O meia Nenê Esguará desistiu de fechar com o clube, alegando problemas pessoais. É um jogador que vai fazer falta, Cacá? Olha, com certeza o Nenê faz falta sim. Problemas pessoais. Aliás, o São José está cheio de problemas, né? Já começa com um gramado que está sem condições para que o time possa treinar. O time está utilizando o campo auxiliar. Agora, o São José vem para disputar o campeonato forte esse ano. Nós temos aí uma competição também. O time que começa jogando, o São José vai estrear. Se eu não me engano, o São José estreia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O São José vai fazer a sua estreia. Ah, deixa eu só falar uma coisinha para você. O campeonato esse ano está diferente, viu gente? Ele se divide em 20 equipes, apenas um grupo, jogos entre si. O São José vai estrear no dia 25 em Araraquara, diante da Ferroviária. E o time vai fazer 10 jogos em casa e 9 fora. Vamos para cima. Aliás, o São José é que todo ano, né gente? Passa na primeira fase. Esse ano foi o melhor time da competição, mas na hora de decidir entre 4, 2 buscam acesso. O time acabou nadando, nadando e morrendo na praia. Eu acho que chega disso. 2012, vamos pensar diferente. Bola para frente. Afinal, nós temos que levar o São José para a primeira divisão. E o Taubaté do outro lado dá o seu pulo também para a Série A2. Boa sorte aí, apesar dos problemas que cercam o início de competição para o São José. Esperar as boas mudanças em 2012. Cacá, muito obrigada pela presença. Até semana que vem. Até semana que vem. A gente volta com você, Márcio, em Taubaté. Obrigado, Natália. E só para lembrar, grandes jogos do Campeonato Paulista da Série A1 também serão realizados aqui no Vale do Paraíba com a volta do Guaratinguetá para a sua cidade natal, Guaratinguetá, terra do Fregalvão. Grandes jogos a partir de janeiro, hein? São 7 horas e 49 minutos. Após 5 anos de espera, quase 100 famílias da Zona Sul de São José dos Campos tiveram, neste fim de semana, os imóveis finalmente regularizados pela Prefeitura. O programa lançado em 2005 pretende beneficiar cerca de 95 bairros considerados irregulares. A demora é que gera críticas da oposição. Um documento que garante o fim da clandestinidade. 97 famílias passam finalmente a ter um endereço reconhecido pela Prefeitura. Todos são moradores do Jardim Mesquita, na região sul de São José dos Campos, o primeiro bairro beneficiado pelo Programa Municipal de Regularização. Um alívio para seu José e do Ana Solange, que agora são donos da casa que construíram há 16 anos. Muita luta mesmo, passamos por muitas batalhas ali, quase tivemos que sair dali. Então hoje para nós é uma grande vitória. No dia 19 de naifô, os filhos vão lá e têm um documento, né? Antes, como que iam fazer? Não tinha como fazer nada, né? Agora não. Está tudo seguro. Para ela, para mim e para os filhos. O processo é inédito no país porque é feito diretamente pela Prefeitura em áreas de especial interesse social. De acordo com a secretária de Habitação, o trâmite corre no cartório de registro de imóveis sem a necessidade de ação na Justiça. E o próprio município concede os licenciamentos urbanos e ambientais. As regularizações hoje, pela lei Minha Casa Minha Vida, de 1977, de 2009, ela encurtou o caminho, permitindo que o município tenha autonomia maior para as regularizações. Isso resulta em não protocolar mais na via de corrigedoria, que é do cartório judicial, para que isso ocorresse. Então a principal vantagem é a agilidade no processo? A agilidade no processo é a vantagem maior de tudo isso. Segundo o prefeito, outros 93 bairros clandestinos também serão beneficiados e três já iniciaram o processo. Através desse processo novo, que São José está dando um exemplo, a gente consegue ajudar as famílias registrando o próprio cartório. Por isso, as famílias têm um documento legítimo para dizer que são proprietárias. Todos esses bairros já têm água, rede de esgoto, aliás, é uma condição necessária para regularizar. A água, rede de esgoto e energia elétrica. O asfalto, que com esse documento nós podemos entrar agora. Então, como o caso do Mesquita hoje, além de entregar o documento, nós já estamos em obra finalizando o próprio asfalto do bairro. O programa de regularização foi lançado em 2005. Aqui no Jardim Mesquita começou em 2008. E o documento entregue aos moradores, apesar de já garantir a posse dos imóveis, é, na verdade, uma outorga de permissão do uso da área. A matrícula definitiva que vai consolidar a propriedade só será concedida dentro de um prazo de cinco anos. Este vereador critica o tempo de espera e afirma que o número de loteamentos irregulares é bem maior. Primeiro, você tem uma situação que é a demora da regularização dos atuais loteamentos. E segundo, o problema da falta da política habitacional no município. Você não tem hoje uma construção de casas populares que atendam a fila de espera. E como o custo de moradia está muito alto, o custo para você ter uma casa num loteamento regularizado é muito alto em São José, você tende a colocar aquela população com menor condição de renda a procurar locais onde o terreno é mais barato. Geralmente, nos loteamentos irregulares e clandestinos. A regularização não está sendo mais rápida ou menos rápida para a questão da ocupação. Ela está sendo porque existe um fato concreto que são famílias que ocupam há 30, 40 anos, compraram, né, mesmo que de forma irregular, mas não roubaram, não invadiram. Elas têm direito àquela área. No próximo bloco, a cesta básica fica a mais cara na região. São 7h53, a gente volta em instante.